E agora é hora de entrevista no Bastidores CNN. Vamos receber a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, para falar sobre o projeto de lei que equipara o aborto da gestação acima de 22 semanas ao homicídio. Ministra, primeiro, boa tarde, bem-vinda. Está me ouvindo bem? Tudo, boa tarde, obrigada. Prazer estar aqui. Ministra, a senhora já fez algumas ponderações. Aliás, uma das poucas vozes femininas, inclusive no governo, que foram a público reclamar desse projeto. E diz que a proposta pode aumentar o risco de gravidez infantil. Queria que a senhora se aprofundasse mais nos riscos que, na sua avaliação, esse projeto traz à vida das mulheres e meninas. Na verdade, eu queria primeiro esclarecer que nós estamos tratando da questão do aborto legal, que é previsto na legislação brasileira de 1940 em três aspectos. Primeiro, no caso de violência sexual. Segundo, um caso em risco de vida da mulher. E terceiro, que foi aprovado pelo STF em 2012, no caso de assinencefalia. Nós estamos falando desse processo e desses itens. O que é que nós estamos tratando? Primeiro, o PL que está colocado, que está sendo colocado, ele coloca em discussão, primeiro, a questão de que aumenta a pena no caso, inclusive de aborto legal já previsto, no Código Penal que foi feito em 1940, o aumento de pena para as mulheres. Então, ele coloca que as mulheres vão ter até 20 anos de pena quando o estuprador vai ter até 12. Acho que isso é a primeira coisa. Agora, nós precisamos constatar a realidade no Brasil. Veja bem, nós temos 14 mil... Em 2022, nós tivemos 14 mil gravidez entre meninas de 10 a 14 anos. 75 mil estupros, 6 em cada 10 violências sexuais, as meninas têm até 13 anos. Essa é a realidade do Brasil. Então, é nessa forma. E nós ainda temos uma grande questão na questão das meninas, é que quando elas vão ao serviço para pedir ajuda para a questão do aborto legal, sempre tem um impeditivo legal e entra na justiça. Portanto, isso é uma questão que tem que ser considerada e tem que ser pesada. E segundo, e terceiro, na verdade, 70% dos casos da violência sexual contra meninas acontece dentro de casa. E dentro de casa nós vamos ter um elemento fundamental que ademora o medo da criança. primeiro, perceber que está grávida, segundo, denunciar o seu agressor, que ou é seu pai, ou seu irmão, ou seu tio. Então, nós vamos ter vários elementos que têm que ser considerados para a questão da realização do aborto legal. Nós aqui não estamos falando de ampliação da legislação, nós estamos discutindo o não retrocesso. Certo, ministra. Agora, ao discutir, desculpe, esse retrocesso, é preciso também um apoio do governo. A senhora pretende levar esse assunto às instâncias superiores, ao presidente da República. A senhora tem sentido, pelo menos internamente, porque publicamente nós não temos visto, essa sua manifestação ganhar apoio, aderência dentro do governo com outros ministérios? Veja bem, não é uma questão de ter apoio em outros ministérios ou não. O presidente Lula, já na campanha, ele dizia que não ia mexer na legislação de aborto, nem para um lado e nem para o outro. Então, assim, eu estou com toda a tranquilidade e o meu papel, independente do governo, enquanto ministra das mulheres, é defender a vida das mulheres e defender aquilo que, de fato, garanta que elas estejam vivas, e que não sejam condenadas por uma questão que é legal no Brasil. Eu quero insistir nesse debate. Se quer criminalizar as mulheres e as meninas por uma legislação que já existe e existe há muito tempo. Ministra, eu vou colocar nessa roda de conversa outras mulheres que também querem argüí-la. Vamos com Juliana Lopes, que já conversou contigo antes. Ju? Ministra, muito obrigada pela participação da senhora. Eu queria perguntar exatamente o seguinte, a gente está falando sobre algumas estratégias que estão sendo desenhadas, como, por exemplo, deixar esse projeto ali escanteado, o governo está pedindo isso, para que ele não seja votado. Mas caso haja uma votação, uma análise ali do mérito nesse momento, tem caminho para mudança que possa fazer com que esse projeto seja menos ruim, se é que a gente pode colocar assim? Porque eu vejo que a senhora tem ali uma barreira exatamente para que ele seja aprovado, porque trata ali de questões muito delicadas. Mas tem como apresentar algum emendo, uma sugestão de alteração que possa aliviar, então, esses prejuízos? Juliana, o primeiro, o PL é inconstitucional. Ele não pode alterar algumas questões que já estão na lei, principalmente, essa questão da vida das meninas e das mulheres. E eu quero insistir com relação às meninas, às crianças e adolescentes, que é de 9 a 14 anos, principalmente, porque são elas as maiores vítimas desse projeto de lei. Então, eu acho que quero insistir nisso. Eu não sei se tem como alterar ou não, mas nesse momento, ele não pode nem entrar em votação. E nós não podemos, em nenhum momento, e aí a minha posição é que nós não podemos mexer no Código Penal, que já existe, gente. Nós já temos, a legislação que nós estamos falando é de 1940, Juliana. Então, não é possível que a gente queira mudar, alterar e, principalmente, não é possível que nós possamos aceitar a criminalização de um recurso que as mulheres buscam, que no Brasil é legalizado. Essa é a primeira questão que está colocada, porque nós estamos falando dos três tipos de aborto que estão no Código Penal. nós não estamos falando em ampliação, nós não estamos falando em generalização. Nós estamos falando de três tipos de aborto legal existente no país. A Luísa Martins também tem pergunta, Lu? Vamos colocar a Luísa em tela? Ministra, ministra, estão me ouvindo? Acho que sim, agora. Sim. Ministra, boa tarde, obrigada pela entrevista. Desculpa aqui a pequena interrupção por um probleminha técnico. Ministra, há alguns casos que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal em relação à questão do aborto. Um é sobre a descriminalização da prática, de uma forma geral, e a outra é sobre aquela resolução do Conselho Federal de Medicina. Diante desse avanço, dessa pauta, dessa aceleração, dessa pauta no Congresso, o governo federal, no âmbito do seu ministério, pretende fazer alguma interlocução com o judiciário para tentar acelerar essas pautas? Não. Não cabe ao governo fazer incidência numa pauta no judiciário, ou mesmo no legislativo. Nós podemos nos posicionar, como eu estou me posicionando hoje, discutir com os membros do governo, mas não cabe ao governo fazer incidências em algumas pautas. Isso cabe ao movimento de mulheres, isso cabe a diversos outros setores. Mas ao governo, não. Eu não tenho nenhuma intenção, nem está previsto na minha agenda, interferir na pauta do STF, para discutir e avançar nessas pautas. Ministra, a senhora apresentou dados muito relevantes aqui para a gente, daqui a pouco eu peço até para a senhora pontuar sobre como isso mexe com a vida, sobretudo das meninas, meninas, mulheres abaixo dos 18 anos. Esses dados, a senhora fala, não quero interferir, não vou além do que estou apresentando, mas esses dados são relevantes também para provocar alguma reação, porque pelo movimento que a gente observa no Congresso Nacional, sobretudo um congresso formado por maioria masculina, que decide sobre a vida da mulher, se não houver um movimento também do governo para tentar frear essa pauta, o projeto vai ser votado. Esse tipo de argumento que a senhora traz, de alguma forma, vai ser ofertado como munição para essas frentes de mulheres que podem, na sua avaliação, gerar o debate? Na verdade, eu disse que não vou interferir na questão das decisões do judiciário. E também não tenho poder de definir sobre a Casa Legislativa. que eu possa fazer conversas com a bancada feminina, com o Férez, que a gente possa avançar em algumas questões, mas eu não posso interferir na votação. A Casa Legislativa, ele tem a autonomia sobre a questão do Executivo. E o que nós estamos poderando, o que eu estou poderando aqui hoje e que nós temos como posição no Ministério das Mulheres, é que não é possível que a gente... Olha, veja bem, e por que eu tenho dito isso? Eu acompanhei pessoalmente o caso da menina do Piauí, assim como acompanhei o caso da menina do Espírito Santo e a de Santa Catarina. Veja bem, aquelas meninas, elas passaram, né, entre a luta da mãe em garantir o aborto legal e a figura paterna de proibir e garantir que nasça, a criança foi obrigada a ficar nove meses com a criança para ser adotada logo em seguida. Isso é um sofrimento, isso não é possível. Isso é possível e como é que você limita? Agora, tem um outro dado que eu acho que é importante a gente dizer, que na maioria das vezes, a não ser nesses casos que entra na justiça, não se passa de 22 semanas. Então, acho que a gente precisa ter menos desespero com relação a algumas questões e ver o que é a realidade brasileira, como que está colocada nas questões do aborto legal. Juliana Lopes, quer encerrar a entrevista? É isso, ministra. Eu queria que a senhora apontuasse também uma questão que a gente colocou aqui ontem, inclusive, que é sobre a situação de vulnerabilidade social dessas meninas. A senhora aponta isso muito bem, talvez seja uma pauta que precise ser mais abordada no Congresso. Quem são essas meninas? Qual a cor dessas meninas? São meninas negras da periferia e sem acesso a recursos básicos, muito menos conhecimento sobre quais são os pontos ali de direito ao aborto legal. Eu acho que tem essa questão de que a maioria são meninas pobres de periferia, são meninas negras, acho que é importante que isso fique caracterizado e são sem informação nenhuma, Juliana. Eu acho que é importante dizer isso. Nem a família e nem as crianças sabem. Na maioria das vezes, quem leva as crianças para os serviços de saúde é o próprio conselho tutelar. Quando a mãe descobre ou alguém da família descobre, vai ao conselho tutelar e é ali que se dá a primeira informação. Então, acho que isso é um primeiro debate que tem que ser feito. Nós precisamos discutir com as nossas crianças e com as nossas meninas o que pode, o que não pode, o que é o limite das relações, dos afetos e a forma com que ele é feito. Nós temos um outro debate que precisa ser tratado porque a criança por si só já tem a vulnerabilidade. Na maioria das vezes, elas nem sabem ainda o que é a primeira menstruação. Imagina de um processo de uma gravidez que acontece a partir de um ato que ela não sabe que é irregular e que não pode, que na verdade é criminoso. E eu quero aqui tratar a violência sexual contra crianças e meninas como um ato de crime. É um crime, é um estupro. E o estupro é muito grave, gente. É a pior coisa que pode acontecer na vida de uma mulher. Se você perguntar para uma mulher se ela quer ser estuprada ou ser morta, ela vai responder que quer ser morta e não quer ser estuprada. Então, nós não podemos estragar a vida de meninas que nem começaram, nem deixaram de brincar de boneca ainda. Que estão, nem sabem o que é o seu próprio corpo e que na maioria das vezes a vida dela também vai estar em risco. Eu acho que são questões que o Brasil precisa pensar, o legislativo precisa pensar e que nós precisamos trazer para o debate, Juliana. Nós precisamos encarar esse debate no Brasil. E eu sempre tenho dito, para encerrar a minha resposta, de que é necessário que a gente previna. Nós precisamos prevenir. Por que nós não estamos construindo o PL, no Congresso Nacional, que trabalhe sobre educação sexual contra crianças nesse país? Ou contra adolescentes? Por que nós não estamos discutindo a questão da saúde dessas crianças? Por que nós não estamos discutindo como é que nós vamos fazer um novo patamar de respeito com as mulheres e com as crianças? Por que nós não estamos discutindo o número de mulheres que estão sendo mortas, o número de meninas que estão sendo mortas e que estão padecendo? Então, eu acho que esse é o debate que cabe ao Congresso Nacional fazer. Esse é o debate que nós precisamos avançar nesse país. Nós não podemos aceitar que o pouco que nós temos de garantia de direito para meninas e mulheres ele seja destruído nesse momento. Essa é a posição do Ministério das Mulheres, é a posição dessa ministra. O que eu puder conversar, eu vou conversar, vou discutir. e tenho certeza que nós não queremos e aí a posição do governo ele não vai querer mexer naquilo que já está colocado exatamente há mais de 80 anos nesse país. Obrigada, ministra Cida Gonçalves aqui representando o Ministério das Mulheres. Obrigada pela oportunidade da conversa. Bom trabalho, ministra. Até uma próxima. Próxima. Obrigada.